Meu nome é Vinícius, faço parte do grupo de coletores e morador aqui do assentamento Os Iobes 13, em Planaltina DF. E vamos estar mostrando alguns processos para a gente estar coletando sementes, nos organizando dentro dos nossos territórios para fortalecer essa prática e a gente contribuir para o nosso plano nacional, plantar árvores e produzir alimentos mais saudáveis. Dentro de alguns passos, a gente se organiza em grupos para coletar, faz algumas formações sobre o tema da coleta de sementes e nos organizamos para poder ir a campo. E agora, nessa quarentena, a gente tem mais tempo para coletar, para nos juntar também, para planejar. Porque todas as vezes que vamos no cerrado, é planejado. Como no caso, ao marcar uma árvore matriz, que geralmente, aqui é o exemplo do tamboril, que é uma árvore de grande porte, tem boa copa, produz muitas flores e muitas sementes. A gente utiliza de um podão, que é um equipamento, a gente tem uma lâmina na ponta e a gente corta sementes que estão em árvores muito altas. Existem vários tipos de sementes dentro do nosso bioma e dentro de vários outros biomas também, que a gente coleta e tem beneficiamentos diferentes, formas de armazenar diferentes. No caso aqui das gramíneas, aqui o capim jaraguá, o capim peba, o capim flechinha, o capim colonião. Eles podem estar sendo armazenados nesses sacos de papel mesmo, por causa da questão da umidade. Dentro dessas sementes, algumas tem formas de beneficiamento, formas de limpeza que diferenciam umas das outras. No caso aqui das gramíneas, que é pega com cutela, a gente deixa ela secar um pouco a sombra e depois vai beneficiando, tirando partes até chegar na semente. É um processo de quebrar o barulho, para poder fazer muda. Ele semeado diretamente, ele também germina bem. Então, mas no caso para fazer muda, você pode quebrar essa parte aqui da castanha. Tem muitos equipamentos hoje já usados no beneficiamento do barulho, que é no caso da prensa hidráulica, mas aqui você quebra. E aqui a semente dele. Essa é a amêndoa do barulho, riquíssimo em nutrientes, muito sendo alimentada pela fauna do cerrado. Aqui a amêndoa do barulho. Então, dessa prática de a gente se organizar, dessas coletas de sementes, para a gente poder armazenar em nossas casas de sementes, nos nossos espaços de produção, para que a gente pode ter um banco para a nossa multiplicação e ele estar poder distribuindo nos nossos assentamentos e acampamentos. E ter a oportunidade para essas pessoas armazenarem suas sementes, aqui no caso dessa casa de sementes que está sendo construída. E bioconstrução, ela tem ambientes climatizados, tem espaço para poder receber as sementes, para poder fazer o beneficiamento. Então, um exemplo que pode estar sendo feito nos nossos territórios para poder organizar e fortalecer essa prática. A importância da gente selar pelo nosso cerrado. Não é só chegar lá e colher. Tirar todos os frutos, tirar todas as folhas, não. Temos que saber como colher, para preservar o nosso cerrado, que é tão importante para a gente. Porque o nosso cerrado nos alimenta e nos cura. Tchau, tchau. Tchau.